Olha, eu queria mandar um... Eu queria mandar um recado para o prefeito de Guarulhos, para o Gute. Gute! As pessoas associam a imagem quando a gente pede voto para um candidato, porque o candidato está dando dinheiro para a gente. O Gute nunca me deu um real, tá? O Gute nunca me pagou, ele nunca me pediu. Eu que sempre fiz campanha para ele, porque eu acreditava que ele podia fazer a diferença para Guarulhos, que ele podia mudar Guarulhos. E realmente, nos primeiros meses de mandato, ele arrasou. Pelo menos a rua ele mandava limpar. Mas agora nem isso mais ele está fazendo. Gute do céu, filho! Pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Eu pedi voto para você, homem. Diz que Guarulhos está a falência. Minha amiga me ligou essa semana falando que está tendo babado com o negócio de Uber, que você está arrumando confusão por causa do seu amigo americano, lá dos táxis lá do aeroporto. Menos! Você está prejudicando a população que votou em você. Eu fiquei sabendo que até os traficantes, até os traficantes estão arrumando emprego, porque as biqueiras estão falidas. Para você ter ideia de como é que está Guarulhos. Queria vergonha na cara, Guti? E você que votou nele nas eleições passadas, não vote nessa, porque ele não merece o nosso voto. Quem está falando isso para você foi uma pessoa que pediu voto para ele, para aquele sem vergonha. Por mais que eu não mora em Guarulhos, eu amo aquela cidade, que está deixando a cidade as traças e os guarulhenses a desejar. Beijo para você. Quer vergonha nessa cara, viu, Guti? Que vergonha de um dia ter pedido voto para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje eu vou falar sobre a avaliação do governo Guti aqui em Guarulhos. Do prefeito Guti. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, da cidadã aí, ela fala de uma forma bem humorada, sobre a decepção com o governo Guti. E parece que, pelo menos entre as pessoas que eu conheço, eu não conheço absolutamente ninguém que esteja satisfeito com o governo Guti. Ninguém. Ninguém, ninguém. Eu conheço pessoas que dizem que votarão no Guti novamente porque são contratadas politicamente ou por alguém, ou pelo partido do Guti, ou por um partido aliado, ou por algum apoiador do prefeito Guti. Então essas pessoas têm um interesse direto em manter o trabalho, claro, manter o emprego delas com a continuidade do governo Guti. Mas, entre cidadãos comuns que não têm ligação direta nenhuma com a prefeitura ou com o governo Guti, a insatisfação é geral. O prefeito Guti fez uma campanha pautada no ódio ao PT, na raiva ao PT, e numa crítica muito severa ao antigo prefeito, ao prefeito Almeida, que era um prefeito petista. O prefeito do PT, hoje ele já não está mais no PT. Parece que ele foi para o PDT. Ele não está mais no PT, mas na época ele era o PT. Ele era do PT, do Partido dos Trabalhadores. E a cidade também estava num clima de grande insatisfação com o prefeito Almeida, visto que o segundo mandato dele deixou bastante a desejar, principalmente no que se refere à manutenção da cidade. Era a manutenção de buracos, a manutenção de praças públicas, esse tipo de situação. Apesar que os serviços até que funcionavam aqui na cidade. Eu via assim que funcionavam os serviços. Mas, esses serviços mais de manutenção de zeladoria não funcionavam tanto. Tanto que uma vez eu perguntei pessoalmente para ele. A gente estava ali numa manifestação. Eu estava numa manifestação, encontrei ele lá na manifestação. E era uma manifestação contra o impeachment da presidente Dilma. Um golpe, contra o golpe de 2016. E eu encontrei o prefeito lá. E eu perguntei para ele, ele falou assim, o prefeito, o que está acontecendo? Que tem muita gente reclamando. Eu vejo também que alguns serviços de zeladoria estão deixando a desejar. O que está acontecendo? Ele alegou para mim que era falta de arrecadação. A cidade, devido à crise econômica provocada pela Lava Jato, pelo desemprego provocado pelas ações da Lava Jato, e teve uma cadeia de falências terrível no país. Muitas empresas que dependiam, pequenas e médias empresas, que dependiam dessas grandes empresas atacadas pela Lava Jato. Sempre com o discurso de combater a corrupção. Mas então veio a crise econômica e diminuiu-se a arrecadação da cidade. E ele alegou que era devido a essa diminuição da arrecadação. Eu não sei, mas foi isso. E o prefeito Gutt usou bastante isso, essa insatisfação, para vencer as eleições. Usou bastante isso para a campanha. Uma das bases que o prefeito usou foi o funcionalismo. O funcionalismo também estava descontente com a gestão do prefeito Almeida. Muitos servidores falavam que era devido aos baixos aumentos, aos baixos reajustes que tinha de salário e tal. E por ironia do destino, os reajustes do prefeito Gutt para o funcionalismo foram sempre menores que o do prefeito Almeida. ganho real mesmo foram menores. Então, o funcionalismo hoje se encontra também muito insatisfeito com o prefeito Gutt por causa dessa questão também do reajuste salarial. No ano passado, não, esse ano, 2019. Esse ano de 2019. É que eu acho que esse vídeo vai ser postado em 2020, mas eu estou fazendo ele agora, no final de 2019. Agora, em 2019, o aumento foi de 2% e ainda parcelado. Então, é um aumento muito pouco abaixo da inflação e isso está deixando o funcionalismo bastante insatisfeito. E não só com o prefeito, mas com os vereadores também. tanto o funcionalismo como os populares, os munícipes de Guarulhos, estão bastante descontentes com a atual Câmara Municipal. Eles alegam que os prefeitos não os representam, não os atendem, mesmo em casa própria. Esse tipo de situação não fiscaliza direito à prefeitura. Parece que... Eu já ouvi muito isso. Parece que todos os vereadores estão em colunio com o prefeito Guth. De uma certa forma, há todo um acordo ali. Eles criticam o prefeito Guth ali, mas... por trás ali há sempre um acordo. Enfim, essa é a visão que a sociedade tem. Eu não estou afirmando isso. Estou dizendo que é uma visão que muitos cidadãos aqui de Guarulhos têm. Muitas pessoas aqui têm. E eu vejo que isso está comprometendo muito a avaliação do prefeito Guth. A zeladoria da cidade, as manutenções de praças, as manutenções de ruas, também têm deixado bastante a desejar. E parece que tudo que o Guth prometeu na campanha dele, principalmente melhores condições para os trabalhadores, isso não foi cumprido. Os servidores continuam ganhando pouco, tendo pouco reajuste. a própria organização também de distribuição de cargos, plano de carreira, isso também tem deixado o servidor muito desagradado, muito insatisfeito com o prefeito Guth. porque diz que essa politicagem dentro do funcionalismo continua, visto que o Guth prometeu bastante que não ia utilizar essa politicagem para a distribuição de cargos públicos em troca de apoio. Essa foi uma das bandeiras dele. Tanto que tem essa foto aqui, ó. viram essa foto aqui da campanha dele, que é uma foto que foi uma figura, que foi utilizada amplamente, principalmente pelos servidores do seu. Dizem que o Guth foi eleito com a força dos servidores, porque eu sei que esses servidores têm família, eles conseguiram convencer familiares e amigos, e, consequentemente, o Guth acabou vencendo por causa dos servidores. Porém, nessas eleições agora de 2020, dificilmente o prefeito vai ter esse apoio novamente, esse apoio do funcionalismo. Diz que o funcionalismo está bastante descontente com ele. Já os cidadãos da cidade também têm sentido essa zeladoria muito falha, como eu estava dizendo. É a manutenção de praças que tem deixado muito a desejar, buracos, ruas muito buracadas aqui em Guarulhos, parece que a qualidade do asfalto também é muito ruim. E sempre contratos onde se gasta muito, tanto a Câmara Municipal como a Prefeitura mesmo, o Poder Executivo, onde se gasta muito. Então, isso está minando a popularidade do governo Guth. Algumas enquetes que se fazem pelas redes sociais de algumas personalidades aqui da cidade, o prefeito nunca aparece como insatisfeito, como... nunca aparece uma satisfação com a gestão do prefeito, nunca aparece uma gestão positiva dele, do Guth. Então, então é... então é... no modo geral, a avaliação é muito negativa do prefeito Guth. Houve a questão da saúde também, o fechamento do... da... da unidade de pronto atendimento Paraíso, que aquela região ali ficou... ficou sem uma importante unidade de saúde, e hoje as pessoas têm que se deslocar dali para ir para outras unidades de saúde mais longe dali. E isso deixou muita gente insatisfeita também. As obras... obras muito lentas, porque fechou com a alegação de que é reformar. E até agora as obras não terminaram. Hora para, hora continua. as terceirizações que houve, ou terceirizações muito desastradas, muito mal feitas, terríveis. O Hospital Municipal da Criança, por exemplo, que vivia super lotado depois das terceirizações. Equipamentos, material de péssima qualidade que foi que essas organizações sociais sem fins lucrativos, dizem que é sem fins lucrativos, usavam aí. O HMU, Hospital Municipal de Urgências, que era referência na região, hoje falta médicos, você vai lá, não tem médico. Então, muitas vezes, há uma van na porta para levar a pessoa para outras unidades de saúde. Então, a saúde piorou muito, a demora dos exames, de marcação de consulta para especialistas piorou muito, porque muitos médicos saíram nessa administração e não foram contratados novamente outros médicos. O HMU prometeu 150 médicos e agora nada. Então, o governo dele termina no ano que vem. Começou ontem o governo dele, como muitos esperançosos. até delirantes mesmo, falam de governo Bolsonaro. É um governo que está começando mesmo, então, não pode se cobrar tanto do governo. É um governo que está começando e que já fez uma série de devastações no país, principalmente na economia. Então, os resultados negativos logo virão. mais voltando aqui para Guarulhos. Então, a avaliação do prefeito não é nada boa. Eu não sei, eu não sei, na hora do vamos ver mesmo, da campanha, das eleições, eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser, porque em política tudo é possível. Muitas vezes, ali, um mal-estar geral, de repente, o resultado das eleições é outro. É outro, totalmente diferente daquilo de se imaginava. Mas, mas é isso. Então, a avaliação está bastante negativa. Os defensores do governo não têm muito, eles não têm muito argumento, não têm muito argumento para defender o governo. Teve essa questão também do SAI, que foi entregue para a Sabesp pelo pagamento da dívida. O SAI era o serviço autônomo de água e esgoto de Guarulhos, que tinha uma dívida muito grande com a Sabesp, e o prefeito resolveu entregar o SAI para a Sabesp e para zerar essa dívida. A Sabesp passou a sumir aqui, houve um aumento nas contas de água e a Sabesp, então, isso gerou outra insatisfação na população. Houve um ponto positivo, por exemplo, o congelamento do IPTU, o prefeito não aumentou, então, foi algo positivo, que foi uma promessa de campanha dele. Mas, parece que, se colocar na balança os aspectos positivos e os negativos, os negativos estão pesando muito. Estão pesando muito. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma observação para fazer, deixe aí nos comentários, deixe suas críticas, as suas sugestões e vamos continuar conversando sobre esse assunto aqui. O vídeo, ele serve apenas para a gente iniciar uma conversa, iniciar um debate, iniciar uma reflexão sobre algo. Ele não é algo definitivo, algo pronto, não é essa a minha intenção, não é simplesmente fazer com que você passe a reproduzir o que está escrito aqui, o que está escrito, o que está sendo transmitido aqui no vídeo, mas, que sirva para você refletir, para você pensar sobre. Então, então é isso. Curta o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, ative as notificações para você ficar sabendo quando tem vídeos novos aqui. Toda sexta-feira tem um vídeo sobre Guarulhos, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem um vídeo sobre Guarulhos aqui. E toda terça-feira tem um vídeo sobre assuntos gerais, também aqui no canal. Então, é importante que você se inscreva, que você ative as notificações para você acompanhar direitinho aí o canal. Compartilhe esse vídeo, divulgue em suas redes sociais, e vamos trabalhar aí para que boas informações, informações úteis sejam disseminadas para o nosso povo. Um grande abraço a todos, até breve.